João, foi mesmo terminar uma época em grande e principalmente com umas finais fabulosas, uma super mil e seis anos, uma categoria fabulosa mesmo. Muito, muito bom. Eu estou super contente de ver esses dois anos, comece por aí, ter feito estes amigos, de ter disputado estas corridas e hoje foi uma corrida excepcional. Somos todos colegas, somos todos amigos, estudámos-nos bastante bem ou relativamente bem, disputas há sempre, corridas são assim mesmo, todos queremos ganhar, ganhar o melhor possível, não é? Porque estamos cá para isso mesmo. Foi um dia excepcional, conseguimos vencer tudo. Eu tenho a melhor equipa do mundo, eu tenho um grande mecânico, eu tenho uns assistentes, eu tenho um excelente carro, eu acho que sou apenas um bocado da parte daquilo que fiz este campeonato e eu tenho muito a agradecer a eles, acabaram de chegar aqui. E tenho que agradecer a eles porque eles dão-me sempre tudo e um dos pontos principais é o ânimo, é o estado de espírito e eu com eles consigo estar sempre com o melhor e isso aliado à condução que eu julgo que não seja o todo, foi perfeito. Ou seja, quer se eles dizerem, é um grande piloto e ganhar uma corrida no meio de um público maravilhoso estava aqui em Seber do Ogre. Fantástico, fantástico. Esta corrida é sem dúvida a corrida que tem mais gente a ver, acho. Não sei se quer em termos de número, mas é mais aglomerado e dá uma percepção diferente, o público seve a puxar. Isto é bastante rápida, julgo que não seja tão técnico quanto isso, mas foram umas grandes corridas e eu quero dar os parabéns a todas as organizações. Quero dar os parabéns aos pilotos do Super 1600 porque este ano foi mais um ano excepcional. Quero dar os parabéns a mim próprio porque consegui vencer algumas corridas ou bastantes corridas. Fomos claramente superiores e estou muito feliz e estávamos à espera disto há um ano. É o concretizado, mais um sonho. Muito bom, muito bom.